Visão aberta, Tairek aqui. Hoje vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é o sacro ofício ou sacrifício vale, que é uma coisa que nós estamos vendo muito acontecer na nossa sociedade e vale a pena detalharmos. E vamos dar como exemplo, e vamos dar um exemplo muito claro sobre isso. E por favor, deem seu like, inscrevam-se no canal e deem sua opinião sobre o vídeo. É muito importante para o nosso crescimento, para continuarmos disseminando a palavra do conhecimento. Que venha a vinheta. Como vamos falar sobre sacrifício, que é a mesma coisa que sacrifício válido, vamos fazer a definição desse termo. Então, eu vou tomar a liberdade de fazer uma leitura aqui nesse momento. Ok? Vou colocar meus óculos. O sacro ofício é a cota de sacrifício ou esforço feito em forma dosada para que não seja um fardo, desta forma aumentando o grau de consciência individual e coletivo da sociedade. Então, essa é uma atividade muito importante para o crescimento da sociedade como um todo. E dando continuidade à definição de sacrifício, a origem da palavra carrega amor e espiritualidade. Sacro ofício. Quer dizer, o trabalho que é realizado com tanto sentido e significado pela pessoa que o realiza, que passa a ser um ato sagrado. E o ato sagrado não precisa ser enorme para o Brasil inteiro. É como eu falei. Um pequeno ato, se ele estiver tendo sentido e significado por quem o está realizando, já é um trabalho sagrado. Inclusive, aproveitando a oportunidade, no antigo Egito, não existia palavra para religião e divino. Não existia hieróglifo. Porque eles consideravam que todos os atos da pessoa deviam ser sagrados, divinos. Então, por que eu estou falando isso? É que... É que... O que acontece? A pessoa, quando está fazendo alguma coisa, ela não deve ter uma postura em um lugar e em outro. Ela não deve usar máscaras. Não deve ser hipócrita. Ela é um ser em qualquer lugar. Não é... Você vai na... Ah, vou lá no Umbanda, vou lá na sinagoga, vou na igreja católica, vou na igreja protestante, não importa onde eu vou. Lá, eu rezo com Deus. Saio lá fora e faço um trabalho diferente. Completamente oposto do que eu aprendi enquanto eu estava fazendo minhas orações. Isso, quem tem que frequentar algum tipo de religião. Eu estou dando esse exemplo que fica mais fácil de entender. A pessoa tem que ser... Os princípios dela tem que ser os mesmos. Não importa se dentro do ambiente religioso ou fora dele. Você é um só. Sempre tenha muito bem claro isso para você. Inclusive você para de entrar em conflito com você mesmo quando pensa dessa forma. Que é a forma correta. Não tem dois Ronaldos, dois Tyrex, dois Sérgio, dois Lula. Esse, então, nem se fala, né? Então, nós temos que ser únicos na nossa manifestação. Então, tudo deve ser sagrado. O sacrifício deve ser contínuo. Porque ele deve ser executado sem fardo. Sou eu mesmo. Eu sou um ser manifesto que me manifesta no amor e na compaixão. Ponto. Pensando assim, tudo é sagrado. E não me esquecendo, um fato muito importante. Para ajudarmos a melhora da consciência coletiva, não precisamos ser bons oradores. Precisamos, sim, dar bons exemplos. Não precisamos ser mestres em oratória. Nada disso. A nossa ação, muitas vezes, marca muito mais do que qualquer palavra. Então, o sacrifício, o sacrifício válido, faz essa função de dar exemplo. E é um exemplo dado através da humildade, sem espera de nenhuma retribuição. O exemplo que eu vou dar para vocês de sacrifício ou sacrifício válido, que é um ser que, em detrimento de tudo que estão tentando fazer com ele, ele tenta mostrar para as pessoas o que é uma sociedade honrada e digna. E procurando, por mais poderoso que sejam seus algózes, aplicar a justiça no Brasil. E aí você vê que ele não está fazendo isso só para aparecer. Muito pelo contrário. Ele nem precisava. Ele podia ficar lá no Ministério Público, fazendo os casinhos dele, trabalhando quietinho. Mas ele colocou isso como questão de sacrifício. Ele pretende, com o trabalho que ele está desenvolvendo, mostrar que o Brasil pode ser um país justo, digno e igual para todos. que ninguém com poder, ou monetário, ou de informação, não importa o tipo de poder que tenha, está acima da lei e da ordem, está acima de uma sociedade. A pessoa quer ter poder? Vai lá, compre uma ilha e vai morar na ilha. Ele manda e desmanda dentro da ilha dele. Mas querer fazer o Brasil, o quintal da sua casa, é uma falta de respeito com todo o povo brasileiro. Desmandar e eu faço, apronto. Então, o Deltan está numa jornada que ele está tentando, de todas as formas, elevar o nível da consciência do povo brasileiro. E isso é uma coisa muito nobre. E nós temos que valorizar uma pessoa numa atitude nobre. Porque não chegamos a nenhum lugar se não tivermos uma atitude nobre. vamos ter uma vida mesquinha, sem propósito. Vocês já se perguntaram qual é a marca que eu deixei para o meu entorno? O que eu fiz de interessante se eu colaborei com alguma pessoa para a pessoa evoluir, eu mesmo evoluir? Então, até que ponto você está disposto a um sacrifício pela evolução da sociedade e do seu entorno? Isso é uma questão muito importante. E devemos ter isso em mente quando vamos tomar nossas atitudes. Por exemplo, um sacrifício. Se você percebeu um outro exemplo de sacrifício além do Deltan que é uma pessoa em evidência. Um sacrifício, mas ninguém precisa saber. Se você foi... Eu dou sempre esse exemplo que é um exemplo bem prático e pequeno como sacrifício não está só nas questões grandes. Não está só nas questões grandes. Ele está em todos os seus atos. Por exemplo, se você pegou, estava em uma padaria. Você mora, vamos supor, lá no Jabaquara. E você estava em um restaurante ou em uma padaria lá perto da Paulista. Você foi num médico e tal e esqueceu de pagar um suco que na sua conta nessa padaria ou restaurante que você foi. Então, o que acontece? Você não percebeu na hora que não foi computado esse suco. quando você estava voltando para a sua residência, você percebeu Puxa, me esqueci de pagar o suco. Aí, consciente dos meus princípios, eu volto a esse local e falo Esqueci de pagar um suco assim, assim, assado. Quanto é? Vai lá e paga. todo mundo que estava à sua volta naquele momento com o seu ato está num processo de aprendizado porque você fez uma ação positiva e que vai marcar todas as pessoas que estão nesse momento na sua presença na presença na presença desse ato. Então, onde está aí o sacrifício válido? Você já tinha encerrado a tua atividade nessa padaria, nesse restaurante e foi para a sua casa. Você nunca mais iria voltar naquele local, mas você fez uma atividade, um sacrifício válido e retornou lá independente de consumo de alguma atividade no local e quitou seu débito. Manteve seus princípios claros e positivos. e como você fez e nesse sacrifício válido, o que foi mais importante ainda, você expandiu a consciência de quem estava no seu entorno. Mas nunca devemos nos vangloriar disso, independente que a pessoa venha do teu lado, puxa, você tomou uma atitude nobre, você fez uma coisa que ninguém faz. Não, eu fiz o que tinha que ser feito. Isso que é importante, é não se vangloriar também quando está executando um sacrifício ou um sacrifício válido. A questão é sempre avaliarmos quando o sacrifício é válido e necessário. aí é uma questão de foro íntimo. Mas é de suma importância. Quando temos algum ato que foi por não vamos entrar no mérito foi falho, qualquer um esquece. Às vezes estão na correira e não percebemos e fiz uma reflexão e lembrei e vi. Legal. Muito bom. Então eu pego e volto e falo não. Isso se eu não voltar lá vai ser contra os meus princípios. Porque o que é meu é meu e o que é teu é teu. E uma coisa mais importante nesse caso específico é que quando eu percebo que teve uma discrepância entre minhas ações e meus princípios eu não volto lá e resolvo eu estou invalidando a minha consciência e a minha evolução. Então você ter uma pessoa de consciência plena você tem que voltar lá e resolver. Não deixar arestas abertas porque o universo ele como que eu poderia colocar ele conspira a seu favor. Então se você não for lá e resolver a situação aquela energia ficou pendente e se ela ficou pendente o que vai acontecer? De alguma forma de alguma forma o universo vai se movimentar quando eu falo universo nós podemos dar qualquer nome para essa energia Deus o arquiteto do universo Oxalá Cristo um nome que você quiser o anjo guardião e assim por diante não importa ele vai te colocar uma situação novamente à sua frente que você vai ser colocado de novo à prova até aprender então vira um looping aquilo na sua vida e se você não perceber você fica nessa história tempos e tempos e o tempo que você poderia utilizar lendo aprendendo se divertindo e cantando dançando e evoluindo o seu aprendizado aqui na terra você vai ficar numa história que podia já ter sido resolvida então nunca devemos deixar uma ponta em aberto sempre devemos concluir todas as nossas histórias tendo ou não tendo que executá-la através de um sacrifício vale então concluindo se partirmos do princípio que eu sou um ser que trabalha no amor e na compaixão que eu respeito o meu próximo amo o próximo como a mim mesmo que eu tenho origem divina extraterrestre das estrelas a terminologia que a gente quiser ocupar ocupar não que a gente quiser utilizar que eu sou um ser que no estágio atual de consciência eu ainda não tenho capacidade de entender a minha origem real e que eu então eu posso considerar que a minha origem é divina por falta de outro tipo de palavra que eu sou um ser com origem superior todos somos independente conscientes ou não então analisando por esse prisma sacrifício sacrifício válido ou abnegação ou qualquer outra terminologia parecida são a mesma coisa porque tudo tudo é um ato divino não precisa ser religioso porque religioso está ligado a se religar com Deus ou qualquer outro termo que você quiser utilizar mas eu sou um ser divino manifesto então abnegação sacrifício sacrifício válido são a mesma coisa visão aberta tairec tairec aqui vou agora dar alguns exemplos certo de arquétipos e personalidades históricas que fizeram sacro ofício sacrifício válido ou abnegação para quem para quem é cabalista o sacrifício é arcano 12 tá algumas pessoas cometem um certo deslize que até eu vi outro dia num hospital falam que sanção cometeu suicídio não ele fez um sacrifício tá noé fez um sacrifício válido chico xavier fez sacrifício válido sacrifício são francisco fez sacrifício válido sacrifício mahatma gandhi fez um sacrifício válido fez um ato de abnegação todos que eu estou falando aqui são abnegados independente de ter mencionado ou não mas são as mesmas afirmações como eu falei na minha conclusão tá então esses são alguns exemplos históricos de sacrifício sacrifício válido e abnegação lembram o diário de bordo é muito importante o exercício nesse instante novamente é sobre o diário de bordo quando fizermos um sacrifício válido ou uma mudança de atitude vai lá no seu diário de bordo e escreva o fato e veja faça retrospectiva lá no seu diário de bordo e veja se você já fez algum outro sacrifício válido por qual motivo o que aconteceu é sempre importante para avaliarmos para avaliarmos como a nossa vida está evoluindo então as anotações que as menininhas quando eram mais novas faziam lembra o diário de uma adolescente todo mundo tem que ter um diário um livro de bordo é para avaliar a nossa evolução fazer retrospectiva ver o que aconteceu sete dias atrás um mês atrás nove dias atrás nove meses atrás nove semanas atrás sete semanas atrás e assim por diante nove anos atrás sete anos atrás e assim por diante você vai vai chegar uma hora que você vai ver que você vai ter vários diários de bordo que aí vão se vão se contemplando vão se fazendo novos novos cadernos novos e isso daí é muito importante que você às vezes ah eu fiz tal coisa mas não me lembro direito qual foi o resultado daquilo ou o que que o que que foi que eu avaliei naquela época você volta nos seus diários de bordo nos seus nos seus livrinhos de anotações e reprisa vê o que e você vê o que aconteceu alguma informação importante então faz parte da nossa evolução manter esse diário de bordo agradeço muito a presença de vocês nesse nesse novo nesse novo bate-papo sobre os acontecimentos e sobre a nossa evolução sempre o nós iremos focar os assuntos que estão mais evidentes para inclusive formularmos as reflexões sobre o que que está acontecendo como que a nossa consciência anda e na nossa evolução eu agradeço do fundo do coração todo mundo que está ouvindo e peço humildemente para poder crescer dar meu sustento evoluir também eu preciso do seu like da sua inscrição nesse momento sempre e os seus comentários sobre tudo o que nós estamos falando é de suma importância para o crescimento deste canal e do crescimento da consciência humana e do Brasil e o que eu estou fazendo hoje também hoje nesse canal é um sacrifício válido é um sacrifício um grande abraço cantante a todos e sigamos em frente visão aberta Tyrek aqui tchau 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 Obrigado.